hoje Deus fala com você uma palavra muito forte, eu creio que é direção pra tua vida, eu creio que Deus vai trazer uma grande direção pra tua vida uma grande oportunidade pra chegar na tua vida, hoje Deus mandou dizer essa palavra, não se assuste, não se espante, porque uma notícia de uma grande novidade vai chegar na tua história e essa notícia vai ser uma direção pra tua vida, essa notícia vai ser uma resposta porque Deus já te viu em seu lugar vai entender que Deus te viu e aonde parecia que não tinha nada acontecendo, que não tinha novidade pra tua história, você vai ver uma grande novidade uma grande oportunidade chegando e não vai ser mais do mesmo jeito as coisas vão ser diferentes eu mandava dizer pra alguém que você vai receber duas notícias, essa notícia vai fazer uma grande direção pra tua vida essas duas notícias vai mudar tua história essas duas notícias vai trazer algum novo que nunca mais tua vida vai ser igual queridos, Deus faz isso Deus traz notícia de porta aberta que muda a história Deus traz notícia de cura que muda a história Deus traz notícia de transformação que muda a história e hoje Deus mandava dizer pra alguém você vai receber duas notícias se prepare se prepare porque você vai receber duas notícias essas duas notícias vai ser algo que vai te dar uma grande direção a tua vida você vai saber que Deus Deus não perdeu você nesse lugar nesse lugar que parece que nada tava acontecendo nesse lugar que parece que não tinha nada acontecendo essa é uma surpresa tão grande pra tua vida e até pra quem está ao redor vai ser uma surpresa tão grande que vão ver você entrando em um lugar que você nem imaginava vão ver você vivendo algo que você não tinha nem condições pra viver isso pelas tuas condições financeiras você não tinha nem como ver isso mas Deus não olha para as condições queridos Deus não olha para as nossas forças Deus faz porque ele é poderoso Deus faz porque ele pode por mais que quem olha pra nós fala de onde veio vai conseguir do que tá vivendo vai conseguir do que tem vai conseguir viver isso aí Deus fala assim pra você não é pelas tuas condições não é pelas tuas forças não é pelas pessoas não é pelo que as pessoas fazem é pelo meu poder e se eu já marquei o teu nome lá no céu nessa lista se eu já te marquei se eu já agendei esse milagre na tua vida aqui na terra nada vai impedir não é pelas condições levanta tua cabeça porque Deus fala pra você talvez as vozes negativas vêm na tua mente e fala teu lugar é aí e daí você não vai sair pelas tuas condições teu lugar é aí você não vai sair mas Deus fala pra você eu tenho maior do que as condições fala pra você eu tenho maior do que a terra fala pra você eu abro porta onde não tem eu trago coisas novas pra tua vida eu trago direção grande pra tua vida eu trago resposta pra tua vida e vai chegar essa notícia na tua casa vai chegar essa notícia na tua vida vai chegar essa resposta na tua vida você vai ver você tem um pai que te vê e a tua história a tua caminhada não parou isso é forte a resposta pra alguém que tá entendendo que tem alguém que tá sentindo a presidência eu quero que você coloque no comentário Deus tem uma grande direção pra minha vida quando nós declaramos com nossa boca queridos a nossa alma ela ouve e a nossa alma ela começa a se alegrar então você vai falar com a tua boca meu Deus tem uma grande direção pra minha vida meu Deus tem uma grande resposta pra minha vida meu Deus tem uma grande novidade pra minha vida meu Deus vai trazer uma grande novidade pra minha vida e ele vai sinto a presença de Deus Deus falava que ele vai trazer uma grande novidade pra vida de alguém Deus falava que ele vai trazer uma grande novidade pra vida de alguém essa novidade não é pelas condições essa novidade novidade quando Deus fala novidade queridos é forte que nós nem imaginamos é cura que nós nem imaginamos é restauração que nós nem imaginamos Deus fala pra você eu vou trazer pra tua vida um tempo diferente uma nova fase pra tua vida porque pelas condições parece que você ia ficar nessa fase por muito tempo você ia ficar nessa fase por muito tempo mas hoje Deus fala assim pra alguém essa fase está mudando uma oportunidade grande chegando pra tua vida oportunidade de nova vida oportunidade de novo recomeço vai ser onde você não imagina eu vou abrir porta você não nem imagina comece já a se alegrar já começa a se despedir dessa fase já começa a se despedir dessa fase porque é o grande Deus que vai fazer na tua vida já começa a se despedir este lugar de humilhação já começa a se despedir este lugar de rejeição você é nosso Deus querido que é nosso Pai que nos vê que nos assiste já começa a se preparar pra uma grande novidade da tua vida você tem falado pra Deus Deus parece que estou aqui nesse lugar tanto tempo não vejo nada acontecer parece que eu estou sonhando meu sonho não saio do lugar parece que eu estou fazendo planos mas não saio do lugar eu vou colocar pessoas na tua vida que vai te orientar eu vou colocar pessoas que vai te dar direção resposta eu vou colocar pessoas na tua vida que vai abrir porta se prepara Deus fala que Esther estava lá como uma menina como uma moça ófã estava ali morando com o primo dela mais do que eu e parecia que a história deles era ali a história dela ela era ali mas Deus no céu tinha uma grande história quem conhece a história de Esther Deus já tinha preparado uma vaga pra ela dentro do palácio e a vaga era pra ser rainha e a vaga era pra ela ser rainha pra ela ter a coroa a vaga era pra ela poder mais tarde ajudar o povo dela queridos Deus tem tudo armado o propósito de Deus é grande o propósito de Deus vai além do nosso limite além das condições o propósito de Deus vai além do que as pessoas falam o propósito de Deus vai além do que a terra fala o propósito de Deus era grande na vida de Esther não era só até ali quem olhava pra ela falava é só até ali coitadinho só vai até ali olha aí não tem nem família mora com o primo está ali órfã está ali a Deus no céu falou essa menina vai ser uma princesa vai ser uma rainha hoje Deus olha pra você e fala é maior filha é maior filha que tem pra tua vida vai além do que cenário vai além do que se limite vai além do que as pessoas te falaram vai além do que as condições da terra te levou vai além do que a tua história lá atrás te machucou lá atrás coisa aconteceu que parece que sabe marcou a tua vida como alguém que não consegue você está entendendo o que Deus está falando está entendendo vou falar bem calmo para você entender tem situações queridos que acontece na nossa vida que marca lembra de de Mephibozek uma queda marcou a vida dele quem olhava pra ele falava está lá em Nodebar os dois pés quebrados e Deus colocou isso tem pessoas aqui que coisa do passado marcou você sabe uma queda uma atividade uma enfermidade marcou uma rejeição marcou parece que isso quer te fazer parar lá naquele cantinho como como Esther fica lá morando com o primo sem família é ali a tua história mas Deus no céu não é não é história não eu vou levar lá por dentro do palácio lá tem uma vaga essa vaga eu já sei quem vai ocupar por mais que os homens tentem colocar outro lugar por mais que os homens tentem falar tem que avaliar tem que observar Deus fala já observei eu já avaliei e eu já decidi o nome dela é Esther hoje eu falo pra você eu já te olhei eu já te avaliei eu já te observei por mais que o homem não observe por mais que o homem não vê eu já te vi e o lugar que é pra ser teu vai ser por mais que tenha outras pessoas na frente por mais que tentem colocar outras pessoas na frente o lugar vai ser pra você você crê fala assim eu creio peço com a tua boca profetizo com a tua boca eu creio Deus já tem um lugar preparado pra minha história a palavra de Deus fala que Esther foi levado para o palácio pra concorrer a vaga mas chegando lá ela passou por uma situação de várias moças o rei ainda ia observar ia ver ia escolher mas lá no céu Deus olhava pra ela e dizia eu já sei quem eu já sei quem que vai ocupar essa vaga e quando chegou no dia de Deus o rei observou Esther e falou eu já sei quem é mas o céu já sabia o céu já sabia bem antes o céu já sabe bem antes do teu milagre o céu já sabe bem antes da porta que vai abrir na tua vida o céu já sabe de muito tempo atrás do milagre que vai vir na tua vida o céu já sabe do que vai acontecer por mais que os homens olhem pra lista olhem pra agenda e falam não tem que lidar pra você Deus já sabe o que vai acontecer e isso é a novidade que eu sei da tua vida você vai receber duas notícias essa notícia vai mudar a tua vida vai te dar direção você vai ver os cuidados de Deus aí a palavra de Deus fala que quando chegou no dia do rei escolher o rei anunciou diante de todos eu já sei e avisa Esté que ela Esté recebeu duas notícias na vida dela a primeira que ela vai pro palácio a segunda que ela ia ser a rainha que ela foi escolhida se Deus falou no teu coração uma vez ele vai falar de novo se Deus falou ele vai cumprir não tema se Deus falou ele vai te levar no lugar certo ele vai colocar a pessoa certa na tua vida Deus vai mudar olhares ao teu respeito Deus vai mudar palavras ao teu respeito não tema se você tem um pai em este lugar Esté tinha um pai ela não tinha pai aqui na terra ela era hora ela não tinha parentes ela só tinha um primo ela não tinha condições mas ela tinha um pai ela tinha um pai no céu e esse pai já tinha agendado o dia dela sair sabe da mesma fase dela sair da mesma rotina dela sair de lugares sem novidade para viver uma grande novidade eu já tinha agendado queridos e ela foi para dentro do palácio e através da vida dela o povo dela também foi abençoado porque mais tarde ela precisou interceder pelo povo dentro do palácio diante do rei sinto Deus Deus tem tudo para mim Deus tem grandes planos para tua vida olha para mim Deus tem grandes planos para tua vida não é só em uma área Deus tem grandes planos você vai ver o cuidado do teu pai você vai ver o cuidado do teu Deus de lugar eu vou interceder por você aqui neste momento você vai colocar teu pedido de oração você vai se colocar na presença de Deus agora onde você está você vai receber essa oração para uma grande direção na tua vida uma grande novidade na tua vida hoje eu quero interceder para vocês quero colocar vocês diante da presença de Deus em oração neste momento eu vou ler a palavra de Deus que está em Esther Esther 2 a partir do 17 o rei amou mais Esther do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência colocou a coroa na cabeça dela eu quero orar por você faz assim amado Deus de poder e graça em nome de Jesus quero interceder por teus filhos estou aqui pai amado colocando eles em oração em toda a minha alma diante daquele que pode pode fazer todas as coisas estou colocando eles estou apresentando eles estou me colocando na tua presença em cada nome que está aqui cada pedido de oração amado Deus traga sobre eles novidade notícia que eles venham ver uma nova fase na vida deles que eles venham ver uma novidade tão grande na vida deles aquilo que eles precisam uma nova porta uma cura uma transformação na vida financeira uma transformação no ministério na vida espiritual uma salvação para a casa para a família que é pai amado que eles venham ver a paz do senhor sobre eles a saúde sobre eles o milagre sobre eles em nome de Jesus Cristo eu abençoo eles pai eu repreendo todo o mal contra a vida quando a casa de cada ano eu repreendo todo o mal pai amado cobre eles para o teu poder pai que ele não está escondido no teu poder no teu amor pai que nada venha chegar sobre a casa deles de maldade que nada venha chegar sobre a vida deles de maldade aquilo que é para mim seja parado agora a maldade que está vindo sobre a vida dos teus filhos pai sobre a casa dos teus filhos sobre a nossa casa pare agora ore em nome de Jesus Cristo pare no caminho volte para trás em nome de Jesus e que sobre a casa deles venha um benço resposta do senhor fala assim eu creio eu tomo posse que as benças de Deus estão vindo sobre a minha casa e aquele que era para mim de mal parou no meio do caminho voltou para trás o homem de Jesus Cristo espiritual eu senti a presença de Deus não vai chegar para a tua casa parou parou no meio do caminho você vai ver a benção de Deus chegando a tua casa amém queridos estou orando percebendo por vocês estou colocando vocês nas minhas orações deixe teu comentário ali Deus me visitou hoje se você ainda não é inscrito se inscreve é gratuito eu vou estar intercedendo por vocês aperto as notificações para chegar notificações para eu estiver aqui Deus abençoe queridos fiquem com Deus